Olá amigos que me seguem nas redes sociais e que são inscritos no canal do YouTube Gênio Silva Tudo Tiquinho, continuam se inscrevendo, continuam curtindo os meus vídeos tem o vídeo de todos os tipos, de piada, de escultura, argila, poesia, música tem de tudo um tiquinho como o canal já fala e em breve eu vou colocar essa maquete aqui já terminada que ela está em fase de construção e como vocês sabem que o artista precisa de dinheiro para ingressar na arte e eu preciso que vocês se inscrevam no YouTube e também podem me seguir no TikTok, no Instagram, no Facebook eu preciso de uma plataforma para ganhar dinheiro e empregar na própria arte porque eu tenho mais de 40 ideias de pegadinha tenho dois livros para ser publicado tenho dois filmes também que preciso de patrocínio e para isso é preciso que haja um meio de ganhar dinheiro ganhando dinheiro e empregando dinheiro na própria arte conto com vocês muito obrigado 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 obrigado